Olá pessoal lindo do canal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar algumas comprinhas que eu fiz com a Angela Flor de novo, tá? Vou deixar uma fotinha aqui do Instagram dela pra vocês entrarem em contato com ela, que ela vende pra todo o Brasil. Aqui tem uma que eu tava desejando muito, viu? Eu acho que muitos de vocês aí, vamos conferir comigo? Ó, chegou hoje, tá lacrado, tá? Tô com o meu estilete aqui, vou abrir agora. Gente, aqui tem umas meninas muito bonitas. Gente, é a segunda compra já que eu faço com a Angela Flor, tá? Ela vende pra todo o Brasil, como eu já falei, ela é lá de Ribeirão Preto, tá? Olá, meu nome é Elisângela, eu moro em São Luís de Montes Benos, Goiás. Então, ó, tá bem lacrado. Vou deixar uma fotinha do lá pra vocês saberem que as identificações que são essas. Então, vamos ver? Junto comigo, qual que vai ser a primeira? Aqui tem uns jornais, né? Pra evitar de quebrar, né? Os enxertos. Tem nada aqui dentro, não. Vamos ver aqui quem vai ser a primeira bonita. Olha, gente. Ah, essa aqui, pessoal, é a Lilac Frost, tá? Essa aqui, quando chegou no Brasil, tava vendendo a 600 reais. Aí ela tava com uma promoção lá e eu comprei com ela. Eu comprei duas, uma pra me fazer de matriz e uma outra pra me reproduzir alguns enxertos, tá? E eu vendo só aqui na minha cidade mesmo, tá, gente? Só aqui em São Luís de Montes Benos, Goiás. A Lilac Frost, ela não é brasileira, viu? Ela é lá da Arábica Saudita, tá? Da Península Arábica ali, viu? No Oriente Médio ali, tá? Vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Lilac Frost. Maravilhosa, desejo de vários colecionadores aqui no Brasil. Vamos ver quem vai ser a próxima. Outra Lilac, né? Essa aqui já tá com os galhos bem maiores, ó. Tá vendo? Só porque não tá o ideal, pessoal, de fazer enxerto aqui na minha cidade mesmo. Tá chovendo direto. Já tem dois meses que tá chovendo muito. Praticamente chove todos os dias, sabe? O sol sai só pouca coisa. Nem jogando água nas minhas plantas, eu não tô jogando mais. Minha outra Lilac. Ó, com três galhinhos. Vamos ver quem que é a próxima. Deixa eu ver. Essa aqui é a Vampira, pessoal. Identificação dos barões, tá? Essa é a Vampira, tá com um material bem gordinho, ó. Grossinho, maduro, né? Bom pra fazer outros enxertos. De todo jeito eu vou tentar fazer, pessoal. Apesar que não tá sendo um momento ideal de fazer os enxertos, mas eu posso correr o risco de ficar até sem essa, né? Vou cortar uns pontinhos aqui e fazer em outro cavalo. Deixa eu ver essa grandona aqui. Essa aqui é a Cúrcuma. Também vou com uma fotinha, tá com os galhos enormes. Olha, pessoal. Caldex, muito bom. Tá tudo firminha, viu? Cúrcuma. Eu penso... Eu acho que essa aqui é dedicação dos barões também, tá? Vamos ver a próxima. E essa também tá grande, ó. Que cavalão, hein? Essa daqui é outra identificação dos barões, tá? É enorme material. Ó, Fênix. Essa aqui é Fênix é maravilhosa também, viu, gente? Perfeita essa Fênix. E a última, eu acho que... Não tô lembrando dessa última? Quem que é essa? Ah, Romantic Edge. Essa aqui eu ganhei de brinde. Eu acho que foi, porque eu não pedi ela. E sempre ela manda brinde, né? Pois é. Então, pessoal, tá aqui as minhas plantinhas. Espero que vocês tenham gostado das minhas... As novas aquisições. E... E aí? Conta pra mim qual delas que vocês já têm na sua coleção. Qual que você está querendo ter. Se aí na região de vocês é fácil adquirir essas identificações aqui. Eu tô muito satisfeita com a minha compra. Já é a segunda compra que eu faço com a Ângela, né? E ela é excelente no atendimento, pessoal. Uma educação, sabe? Me envia tudo certinho. Não tive problema de voltar a planta. De plantas com problema de podridão. Essas coisas, não. Tudo ok. Então, pessoal, já deixa o seu joinha aí. Já te convido a se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Deixa o seu joinha e tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.